Capitão, interroga Número 5, coloca esse interrogatório na conta do Papa Conversei hoje Eu conversei Conversamos Número 5, traz entrevistado reserva Ele é um vilãozinho de merda, corrupto Envergonhou a corporação dos Jedi Pede pra sair, pede pra sair Já saí Bom, muito bom, converso hoje com Anakin Skywalker Anakin o caralho, meu nome é Darth Vader Anakin, Anakin, foi o nome que a tua mãe te deu, seu filho da puta Tá legal, tá legal, pergunta aí Antes de mais nada, tem uma coisa me incomodando O que? Tira essa roupa preta que tu não é caveira, tu é um moleque Ai, não dá, sem ela eu não respiro Bom isso, hein, não preciso nem gastar o saco Mas o senhor não pode me matar assim, e os meus direitos? Senhor Anakin, o senhor é um fanfarrão, o policial nesse universo Ou se corrompe, ou se omite, ou vai pra guerra nas estrelas Eu escolhi a guerra Número 7, arranca o capacete Não, pelo amor de Deus, minha cara é toda deformada Vai estragar o velório Quem manda nessa puta sou eu Boa noite Ai Tira essa roupa preta Ai Tira essa roupa preta Capitão, interroga